Eles até parecem iguais, mas não são. Aliás, a diferença é grande. Esse aí, por exemplo, o suco de saquinho, não faz nada bem para a saúde. O suco de saquinho é ruim para as pessoas, principalmente para quem tem diabetes e quem tem hipertensão, justamente por ele conter concentração de sódio e de açúcar na sua composição. Muita gente acha que o suco de caixinha pode ser uma escolha melhor que o refrigerante, por exemplo, mas não é bem assim. Ele tem também no seu processo açúcar, ele tem aditivo, ele tem conservantes e ele também tem água junto na sua produção. Então ele também não é considerado saudável. O suco concentrado, esse mais grosso, que dilui em água, também não fica atrás. A única diferença mesmo é que ele tem uma concentração de açúcar um pouco menor do que o néctar, mas ele também tem aditivo, também tem conservante, também tem corante. Além de, às vezes, ter um pouquinho de aromatizante também para poder realçar a questão do sabor. Agora dá para encontrar boas opções no supermercado. A melhor delas é o suco integral. A opção industrializada melhor que teria, ou é o suco integral ou é o suco orgânico, que ele é feito com a própria fruta, não leva adição de açúcar, não leva água, então ele é realmente a própria fruta. Mas tem que ficar de olho no rótulo. Ver se o único ingrediente dele é o próprio suco concentrado, às vezes um suco concentrado de uva, ou então um suco concentrado ou pasteurizado de laranja, sempre isso, sem adição de água, sem nenhum outro aditivo. A polpa de fruta é a segunda opção. Ela é saudável? Sim, ela é saudável porque ela tem uma grande concentração de polpa, só que ela acaba perdendo nutrientes nesse processo. Para a nutricionista, a melhor saída mesmo é você preparar o suco em casa. Então anota essa receita aí. Vai 200 ml de água de coco, uma rodela de gengibre, melancia e melão. E suco de verdade não precisa de açúcar. O suco que a Graziele preparou já está aqui pronto. A gente passou a reportagem inteira falando de sucos que podem não ser tão saudáveis. Esse muito, pelo contrário, é muito saudável, faz realmente bem para a saúde das pessoas. Com certeza. Ele é um suco que tem ação diurética por conta do melão, por conta da melancia. Ele é antioxidante e anti-inflamatório também por conta do gengibre. Então assim, ele é uma opção muito saudável para quem quer ter uma vida um pouquinho mais saudável, quem quer ter uma vida, levar uma vida assim, uma longevidade um pouquinho maior. Então é isso gente, olha só, se você também quer uma vida fit, vai com calma, prefira um suco, abandone os refrigerantes, nada de suco de caixinha e boa sorte.